River, chupa a boca Quem tem boca vai a Tóquio Só que não Acabou Mas Benedetto, o que você passa? Dom Carlito River, River, River Está acompanhando que a Espanha está reverenciando o sentido de gada De entregar a caça de busca final de jogo em Madrid River Plate é campeão da Libertadores da América 2018 Opa, guardou Quarto título do River Plate Tchau